Abuso não é amor. Falar isso pode soar óbvio. Acredito que a maioria de vocês concorde e saiba disso. Abuso não é amor. Mas muitas vezes a gente não consegue identificar o abuso porque ele tá camuflado, ele é sutil. Isso a gente vê em filmes, em séries, em músicas e também na vida real. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que ótimos. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Amanda. Aqui a gente fala principalmente sobre literatura. Eu ainda não fiz nenhum vídeo desse tipo, esse é o primeiro vídeo desse quadro. Então com essa ideia há algum tempo, finalmente ela vai ao ar. Eu vou escolher dois ou mais livros que tenham um tema em comum pra gente conversar a respeito. O tema desse vídeo são relacionamentos abusivos, relacionamentos amorosos que são abusivos e muitas aspas aí nesse amor. Se eu falar alguma coisa aqui que você não concorda ou se você tiver algo pra acrescentar, por favor, os comentários estão aí pra isso. A ideia pra abordar esse assunto veio de algumas leituras que eu fiz. Umas mais antigas, outras mais recém. Que são os livros Amor Amargo, da Jennifer Brown, Areia Movediça, da Malin Persson Giolito e O Lado Feio do Amor, da Colin Roo. Aí eu fui puxando na memória outros livros que eu li, filmes que eu assisti, músicas que eu já escutei. Situações que aconteceram comigo ou que eu vi acontecendo com outras pessoas, porque infelizmente isso é algo corriqueiro, né? Pessoas envolvidas em relações que não são nada saudáveis. E não, esse não é um tema novo, mas é um tema ainda necessário. Então a gente vai continuar falando a respeito. E foi com base nessas leituras que eu realizei que eu percebi como alguns livros são necessários e outros nem tanto. Infelizmente, é muito comum que a gente se depare por aí com histórias que trazem relacionamentos abusivos como se fosse um romance ideal. Histórias que romantizam relacionamentos abusivos. E isso é muito problemático. Nesse livro, O Lado Feio do Amor, da Colin Roover, a gente acompanha a história de um casal e o envolvimento deles já começa, assim, de um jeito meio turco. O cara começa com uma história de, ah, eu não quero me envolver, eu não consigo. E ok, você não é obrigada a se relacionar com ninguém. Mas ele não cai fora, que é o que ele deveria fazer, já que ele não quer se envolver com ninguém. Ele continua por ali, continua procurando a menina. Aí depois de um tempo eles chegam num acordo de que eles terão algo casual. E ok, se as duas partes estiverem de acordo com isso. Mas em diversas situações ele trata a mulher com quem ele tá envolvido de um jeito muito humilhante. É desprezível a forma como ele age com ela. Pode ser casual? Claro que sim. Mas isso não significa que não tem que ter respeito. Ele vai impondo certas situações e como ela não vê uma perspectiva de melhora, ela acaba aceitando. E ela aceita certos termos, certas condições que claramente não a fazem feliz, que não faria ninguém feliz. Porque é humilhante. E se vocês procurarem a avaliação desse livro por aí, vocês vão perceber que é um livro que muita gente gosta. Muitas pessoas, muitos jovens elogiam bastante essa história. E isso me preocupa, de verdade. E esse livro traz uma ideia do que seria amor, do que seria um romance, de um jeito muito, muito equivocado. E eu peguei esse livro como exemplo, porque eu li não tem muito tempo. Mas se você puxar aí na sua memória, livros, filmes, músicas, você vai ver que não é difícil encontrar histórias desse jeito. Em várias histórias a gente encontra relações que são muito problemáticas e tóxicas, nos sendo apresentadas como algo lindo e aceitável. Em livros, filmes, que são recém. Por isso não ser passado em algumas histórias como algo normal, quando isso acontece com a gente na vida real, a gente acha que a gente tem que suportar tudo aquilo. Ah, eu realmente tinha que passar por tudo isso, afinal de contas, faz parte. Acontece. Certos comportamentos são colocados nessas histórias como se eles fossem parte do processo. Como se eles fizessem parte do que é se relacionar com alguém. Por mais que a gente esteja aqui em contato com histórias de ficção, isso influencia, sim, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de perceber o mundo e as coisas. Talvez você leia um livro e consiga identificar que aquilo é uma história tóxica e problemática. Mas não é todo mundo que vai conseguir identificar isso. Muitas pessoas podem tomar aquilo como parâmetro. Jovens, que ainda estão começando as suas experiências aí em relacionamento. E aí vai achar que quando aquilo acontecer na vida real, ah não, eu tenho que suportar, eu tenho que aguentar isso aqui, porque acontece, faz parte. Isso é algo normal que eu tenho que saber lidar. E muitas vezes, essas histórias nos convencem que toda uma situação é aceitável. Porque geralmente, no final dessas histórias, na ficção, vem um final feliz. O personagem abusador passa por um momento de redenção, ele se arrepende, melhora e tudo muda. Mas na realidade, não é bem assim. Você continua aceitando aquilo, você continua suportando uma situação que te machuca. Acreditando que você deve, que você precisa passar por aqui. Que depois vai vir uma recompensa, vai vir uma mudança. Mas não, continua sendo só uma relação ruim. Que te suga, te anula, só te coloca pra baixo. Por isso, é importante e necessário livros como esse e livros como esse. Que são capazes de abrir os nossos olhos pra várias coisas. Eu lembro que quando eu tava lendo Amor Amargo, eu me senti extremamente incomodada durante essa leitura. E até me questionei, mas será que eu tô gostando desse livro? Eu queria ler, mas eu não conseguia ler por muito tempo. Porque me sufocava, me incomodava. Mas é essa a ideia. Enquanto eu lia, eu me sentia como a personagem dessa história tava se sentindo. Uma situação que ela não queria estar, mas que ela também não conseguia saber. E esse livro também consegue nos mostrar isso muito bem. É um dos livros pra jovens que pra mim melhor conseguiu mostrar como o abuso acontece na sutileza. Dificilmente vai ser algo explícito que todos consigam enxergar que é tóxico. E é sim uma situação complicada, porque primeiro, às vezes é muito difícil você conseguir identificar que você tá em uma relação abusiva. E segundo, mesmo depois que você identifica, continua sendo difícil sair. Então, um ponto importantíssimo. Você que tá de fora e conseguiu perceber que alguém vive uma situação, uma relação assim, primeiro ponto de todos, não julgue essa pessoa. Pode ter certeza que já tá sendo algo muito difícil pra ela. Ela sofreu uma violência, tá sofrendo uma violência no relacionamento. Em casos em que a vítima denuncia, muitas vezes ela sofre uma violência institucional. O sistema penal, infelizmente, ainda não tá preparado pra receber esse tipo de denúncia, pra lidar com isso de uma forma eficaz. Então, imagina essa pessoa sendo também julgada e condenada por alguém que ela convive. Ela vai ser violentada mais uma vez. Então, não ache que uma pessoa que está em uma relação assim, ela se mantenha ali porque ela quer. Ao invés de julgar, pense em como você pode ajudar. Como você pode se fazer presente na vida dessa pessoa e tentar mostrar pra ela que existem saídas. De um jeito cuidadoso. Sem condição. Se você que tá aí assistindo, tá vivendo algo assim, ou já viveu algo assim, não se sinta culpada ou culpada. Todos estamos sujeitos a passar por uma situação dessa. Você não é fraco, você não é errado por ter vivido algo assim. A culpa não é sua. Nunca foi. Mas saiba que você pode sair dessa. Busque pessoas em quem você confia, que você sabe que poderão te ajudar nesse momento. Então, é muito importante que a gente saiba reconhecer uma situação ruim, uma relação ruim, e que as pessoas parem de tentar nos vender essas histórias como algo normal. O problema não é abordar relacionamentos abusivos nas histórias. O problema é tentar nos vender isso como algo normal, como algo aceitável. E essa discussão que eu quis trazer pra esse vídeo, eu espero de coração que tenha sido útil. Como eu já disse, se você quiser contribuir com esse assunto de alguma forma, é só deixar aqui nos comentários. Ler livros, estar em contato com histórias é algo que eu amo, mas a gente precisa reconhecer quando uma história não aborda algum tema de uma forma responsável. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações, que assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Se tiver gostado do vídeo também, deixe seu joinha, que assim eu fico sabendo que você gostou, e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que você faça ótimas leituras, que você fique bem, e a gente se vê por aí. Vamos no próximo vídeo. Beijos. Tchau.